A campanha nacional contra a gripe começou no dia 23 desse mês e vai até junho. E hoje viemos até a terceira gerência regional da saúde tirar algumas dúvidas com a enfermeira Clarenice Mohamed. Clarenice, fala pra gente quem tem o direito de tomar essa vacina. Bom, o nosso público-alvo são as crianças de seis meses a menor de cinco anos, as gestantes, puerperas, os trabalhadores da área de saúde, as comorbidades, o sistema prisional e os indígenas. Onde essas pessoas podem buscar para tomar a vacinação? Em todas as nossas unidades de saúde, a partir das oito às dezessete horas, estarão abertos para receber essa população. Quantas pessoas vocês pretendem vacinar? A meta de Vilhena é vacinar 19.350 pessoas. Terá um dia D para essa vacinação? Sim, dia 12 de maio, é num sábado. Todas as nossas unidades de saúde estarão abertas para receber esse público-alvo. E a gente faz uma solicitação também que todos eles tragam a carteirinha de vacina. Qual a importância dessa vacinação? A prevenção. Seria prevenir doenças mais graves, como infecções respiratórias agudas, pneumonia e a própria gripe. Muito obrigada, Clarenice. Então você que pertence a um desses grupos citados pela enfermeira, procure agora um posto, uma unidade de saúde e faça já a sua solicitação com o cartão SUS e carteirinha de vacinação. Maile Nunes para a TV Alamanda.